A reumatologista doutora Lúcia Bufolin chama a atenção quanto aos sintomas que indicam fibromialgia, uma síndrome de estado doloroso. Pode começar com um sono não repousante, um sono não restaurador, aquela sensação de fadiga pela manhã e isso vai arrastando-se ao longo de semanas e meses. E os sintomas vão ficando cada vez mais intensos, mas eles são muito heterogêneos. Eu posso ter obstipação intestinal, sensação de dor precordial, sensação de formigamento nas mãos, formigamento nos pés. 37% da população convive com algum tipo de dor no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. A fibromialgia é uma das principais causas e atinge principalmente as mulheres entre 20 e 50 anos de idade. Justamente por essa situação atual que a mulher acabou ficando muito sobrecarregada, a mulher é antes de mais nada hoje um tremendo de um super herói. Então essa sobrecarga de atividades também traz uma sobrecarga de cobranças para a mulher. E isso sobrecarrega muito mais o seu neuropsiquismo. Então elas também ficam muito mais suscetíveis a isso. De acordo com o especialista, a patologia pode ser controlada e a qualidade de vida mantida aos pacientes se for diagnosticada precocemente. Posso ter uma situação que vai desde hipotiroidismo, distúrbios hormonais, por exemplo, hipotiroidismo, menopausa, alteração no hormônio de estresse, tudo isso pode ser um gatilho de fibromialgia. Hipovitaminose D, deficiência da B12 pode ser causa de fibromialgia. Distúrbio do sono, apneia do sono, distúrbios de ansiedade, quadros depressivos. Então é uma situação multifatorial onde você fazendo o diagnóstico da origem do problema, tratando o alvo, tem muita chance dessas pessoas viverem muito melhor ou com uma quantidade menor de remédios ou inclusive até sem remédio. Andrea Piai para a Rede Vida de Televisão.